Você ainda confia nas pessoas? Mesmo depois de tudo que viu? Todos irão participar de seis jogos diferentes ao longo de seis dias. Os que vencerem os seis jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Sabe, porque uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, e uma pessoa que tem muito dinheiro tem como uma com a outra para as duas viver não ter nenhuma graça. O mundo é sujo, esse ponto eu juro eu já sabia. No fundo o que conta é somente a nota de cem. Não querem te ver bem, viver é uma acrobacia. Mas o resumo, você só vale o que tem. Aprofundando em dívidas, transformando em iras. E quem torcia nas suas costas está soltando fogos nesse percurso. Se afundando em mentiras, no fundo não parece ser tão ruim. Aposta em jogos, a proposta é sempre linda. Uma tentação, no fim a sua vida não parece valer mais. Um jogo psicológico em meio à solidão. Uma arena contra os pecados capitais. Se dentro pro jogo, realidade invertida. Uma escrita simples, mas doentio. O preço a pagar é sua própria vida. Batatinha frita não é mais tão infantil. É o Odisseus, é o Odisseus. Se você perder não vai ter outra vez. É o Odisseus, é o Odisseus. É a minha filha. É o Odisseus, é o Odisseus. Se você perder não vai ter outra vez. É o Odisseus, é o Odisseus. Quando eu vi toda aquela gente, me senti sozinho. Ninguém tinha noção que poderia ser o nosso fim. Estelionatários, trapaceiros, só gente ruim. Eu no meio, não parecia ser tão mal assim. Primeiro jogo começa, parece ser tão prático. Não quero que minha mãe adoeça. Não esperava que fosse tão sádicos. Quem se mexer, um tiro na cabeça. O pânico formado, um surto geral. Sem disciplina, consegui passar por todos os caminhos. A cabeça a mil, no meio de tanta chacina. Sobrevivi até aqui, graças ao velhinho. No fim venci, destruído por dentro também. Me senti mal, mas fiz pra sobreviver. Às vezes fingem, querer seu bem. No fundo, só estão jogando com você. É o Odisseus, é o Odisseus. Se você perder não vai ter outra vez. É o Odisseus, é o Odisseus. Vem aqui na vida. É o Odisseus, é o Odisseus. Se você perder não vai ter outra vez. É o Odisseus, é o Odisseus. Amém. Foi. O Odisseus, é o Odisseus.